Toma, 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 toma Vai, vai no Sentadão Eita porra, é boladão Vai, vai no sentadão Eita porra é o caldeirão Vai, vai no sentadão Eita porra é boladão E aí Guilherme, tá pesadão Vai no sentadão Eita porra é o caldeirão Vai sentado Eita porra é o caldeirão Vai sentado Toma 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 Vai, vai no sentadão Vai, vai no sentadão Eita porra é boladão Vai, vai no sentadão Eita porra é o caldeirão Vai, vai no sentadão Vai, vai no sentadão Vai, vai no sentadão Eita porra, é bonadão E aí Guilherme, tá pesadão Vai no sentadão Eita porra, sua filha da puta Vai sentando Eita porra, sua filha da puta Vai sentando Eita porra, sua filha da puta Vai sentado